Retrato de Dom Pedro IV de Portugal, Dom Pedro I do Brasil, como Duque de Bragança, vestido com a farda do batalhão de caçadores, do qual ele era comandante, e foi com esse cargo que lutou nas guerras liberais, principalmente no cerco do porto. E no peito, leva a placa com as três ordens militares portuguesas, Ordem de Cristo, Ordem de Avis e Ordem de Santiago. E no peito. E no peito.